Fala, meu povo! Estamos de volta, né? Ficou um tempinho sem lançar vídeo, aí o pessoal já ficou preocupado, mas quem disse que o Brasil que deu certo não iria comentar a estreia da Fazenda 13? Estamos aqui pra isso, e você vai saber o que a gente achou da estreia do reality da Record agora. Vem com nós! É, Matheus, é isso aí. A Fazenda estreou, né? A Fazenda 13, a nova Fazenda aí. Pra nossa alegria, né? Estávamos ansiosos por esse momento, e ela chegou com uma grande expectativa aí, né? Hoje a gente vai comentar essa estreia, como é que foi, mas antes, a gente fazer nossos comentários aqui, né? Vamos deixar aquele recado pra galera que ainda não conhece o nosso canal, pra galera que ainda não é inscrita no nosso canal, inscreva-se aí no Brasil que deu certo. É muito rápido, é muito fácil, tem o botão inscreva-se aí embaixo. Dessa maneira você ajuda a espalhar a palavra aí da cultura muito popular brasileira, tá certo? E vamos lá, então, Matheus. O que você achou da estreia da Fazenda? Você gostou? Olha, Ciro, eu acho que se você for comparar com o elenco do ano passado, esse elenco da Fazenda 13, ele não tem tantas pessoas conhecidas, né? Então, assim, eu acho que a Fazenda acabou voltando um pouco a ser roots, vamos dizer assim, né? Foi lá, pegou uma galera parcialmente conhecida, pegou aqueles famosos desconhecidos e tacou todo mundo lá dentro, tá todo mundo lá dentro. Então, assim, o fato de eu não saber pelo menos quem é metade do elenco, acho que já é um bom sinal, porque a gente sabe que os realities da Record funcionam quando tem esses famosos desconhecidos, quando tem uma galera que é um pouquinho mais famosa, não rende tanto, né? Tanto é que quando começou lá o show da entrada da galera, falei, pô, quem é esse doido aí? Falei, não, não sei quem é, né, tal. E eu fiquei animado, eu gostei da estreia de ontem, todo mundo vestido de cowboy, de cowgirl, enfim, muito brega, né? As roupas, adorei todas as roupas extremamente bregas. E acho que vai render, acho que vai render. Não fiquei desanimado em nenhum momento, para não falar que eu não fiquei desanimado, eu fiquei triste quando eu vi o Arcrebiano entrando, né? Porque ele fez aquela piadinha, né? Ah, graças a Deus, em mais um reality, né? Que é isso que ele está investindo, inclusive, nas redes sociais dele, né? Então, eu só fiquei triste com a entrada do Arcrebiano e também de outras pessoas deploráveis ali, que a gente pode até falar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas eu gostei dessa estreia. E gostei de Adriane Galisteu apresentando também. Vi críticas na internet, mas eu gostei. O que você achou dela, Ciro? Eu gostei muito, eu gostei muito da Adriane Galisteu. Em relação ao elenco, eu queria falar também que o Carelli se tornou um especialista em pegar esses semi-desconhecidos e lapidá-los em estrelas de reality show e tal. E é dessa maneira que a gente gosta, né, cara? Eu não entendo quando a galera fala Ah, eu não conheço ninguém desse elenco, como se fosse um problema isso. Na verdade, é uma solução isso, né? Na verdade, é uma coisa boa, né? Quando a gente não sabe quem é ninguém ali. Então, é realmente um elenco promissor e animador. A gente vai fazer um vídeo comentando mais sobre o elenco e tal, né? Tipo, comentando participante por participante, que a gente vai soltar em breve, possivelmente amanhã, aqui no canal. Então, aguardem. A gente vai comentar a fundo todas essas peças aí. E, cara, agora em relação à Adriane Galisteu, na apresentação, era fã já dela apresentando o Power Couple, né? Achei que ela mandou muito bem ali na apresentação do programa. Um reality que eu acompanhei, assim, diariamente, né? Acompanhei com afinco. Acho que a Adriane Galisteu tinha mandado muito bem. E foi uma boa sacada da Record pegar e jogar ela para a fazenda também, né? Tipo, era uma missão difícil. Substituiu o Marcos Mion, né? Porra, afinal de contas, é um cara que tem muita personalidade, né? Ele impõe a personalidade dele no programa ali, né? Ele transformou a fazenda numa coisa dele ali, né? Então, a Adriane Galisteu, ela pegou quase que uma bomba, vamos dizer assim, né? Eu só achei um pouco estranho ela tentar emplacar alguns bordões, assim, né? Tipo, aqui na Fazendocs. Tipo, ela queria fazer, tipo, o Fazendola do Mion, tá ligado? Só que o dela com o Fazendocs, estou aqui na minha Varandocs. Eu achei estranho isso também. Ficou, acho que nesse momento ela tentou ser um pouco do Marcos Mion, né? E não só isso, né? Ela tentou, para quem acompanha o mundo do futebol, tentou ser o Gustavo Villani, né? O narrador da Globo, que também é a mesma coisa que fica tentando encaixar bordão toda hora, sem qualquer necessidade. Foi meio cringe, foi meio cringe, né? É, foi tipo o famoso sorrisinho amarelo, né? Ah, não, Adriane, boa, boa, boa. Valeu, valeu, valeu. Podia esquecer isso a partir de agora, né? A partir do segundo episódio, né? Eu acho que ela já pode largar a mão, porque foi o que você falou, né? Já no Power Couple, ela já tinha uma missão difícil, que era substituir o Gugu, né? Então, assim, ela mandou bem. E agora ela tem uma missão ainda mais difícil, né? Porque embora o Gugu seja um ótimo apresentador, tenha sido, né? Um ótimo apresentador. Ele não tinha lá muito o estilo do Gugu no Power Couple, mas a Fazenda é o contrário, né? A Fazenda era o Marcos Mion, assim, nos últimos anos, né? Ele conseguiu reerguer a franquia, a Fazenda, né? Com o estilo dele. Então, agora ela tem uma missão difícil e ela se saiu bem. Inclusive, até gerou dois momentos constrangedores, né? Ontem, assim, que foi complicado para a Adriane e ela se virou bem, né? Porque ela falou assim, é, não diga alô, né? Diga. Aí o pessoal, é, é, cada um respondeu uma coisa, né? Como vai, Galisteu, né? Aí ela tentou de novo, aí ela falou assim, não, tudo bem. É a emoção da estreia, né? Me lembrou um pouco aquele momento do Maurício Matar, né? Falando, quem é que assiste Dona Xepa, né? Aí todo mundo na plateia, tipo, hum, não, não, ninguém vê, né? E ela tentou também falar assim, é, pessoal, sei lá, fala, ah, todo mundo grita, ah, bate palma, aí todo mundo, ah, ah, tipo, cada um respondeu uma coisa, sei lá, não, tá, foda-se, tá ligado? Então, assim, foi meio constrangedor, mas ela se virou bem. Assim, eu gostei, eu acho que não tem que reclamar. E eu também já gostei dos participantes ali interagindo um pouco um com o outro, né? Já mostrou ali uns pequenos dramas, né? O sol tentando acender ali o fogo, quem é que vai cozinhar, quem é que vai limpar, né? Toda aquela bobageada que a fazenda sempre nos proporciona, né? E já teve até um princípio de confusão, né? Que foi muito bom, né? Na hora que ia escolher quem ia pra baia, quem ia ficar dormindo na casa, quando a nossa gloriosa ex-participante do BBB italiano falou que queria ficar na baia. Porque claramente ela falou errado, ela se confundiu, assim, quem viu, claramente viu que ela estava confusa, mas a gente sabe que essa galera que está ali dentro da casa era ter um certo déficit de compreensão, de atenção, e falaram que a menina queria aparecer. Aí já falou que não sei o quê, já começou ali e tal, blá, 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 blá. Eu já adorei, começou essa confusão do nada, do nada, e o pessoal já estava ficando muito doido. Então, assim, para um primeiro episódio, isso é ótimo. Já mostra ali que algumas linhas serão traçadas. Lembrando que a direção da Fazenda liberou o cuspe de um participante no outro, está liberado esse ano. Então, assim, a gente sabe que pelo menos pode ser que surgem alguns problemas aí. A menina que foi retirada da festa clandestina falou que se ela for indicada já para a baia, ela vai causar. Falou que se percebeu que está rolando combinação de votos ali. E é esse tipo de gente que a gente precisa na Fazenda, né, Ciro? Cara, é isso, né? É muito bom, liberou o cuspe, né? Regras da Fazenda, está liberado o cuspe no outro participante, né? Cara, é muito bom. E eu queria destacar um outro momento também, Ciro, que me tocou muito ontem, assim, que foi quando o Rico, né? O Rico, o ex-participante do De Férias com Ex, entrou na casa, né? E uma coisa que me fascina muito é a importância, a alta importância que os ex-participantes do De Férias com Ex se dão, né? Por que eu estou falando isso? Porque, assim, o De Férias com Ex, ele passa na MTV e agora também passa no Amazon Prime, né? Mas, mesmo assim, se você for pegar um recorte geral, cara, é uma porcentagem muito pequena de pessoas que sabem quem são esses participantes do De Férias com Ex. Porque, assim, na cabeça desses caras, eles se acham a Larissa Manoela, eles se acham a Maísa, né? Em questão de importância. Aí, ontem, rolou uma cena muito boa, que foi a do Rico chegando, parou do lado do Nego do Morel, e ele falou assim, Nego, a gente tem três... Eu acho que eu, você... E ele falou uma outra pessoa que eu não lembro lá agora. Quero ir me seguir, né? É, acho que era o MC Gui. São as três pessoas mais canceladas aqui dentro. O povo vai julgar a gente demais. Lembrando o seguinte, que Nego do Morel está respondendo uma acusação de agressão, de cárcere privado, de muita coisa. MC Gui. Cara, ele debochou de uma criança com câncer, foi pego num cassino clandestino, no mesmo cassino do que o Gabigol, e aí me chega o Rico, que é o ex-participante do Diferença com o Ex, falando que ele é um dos mais cancelados da Fazenda. O que você achou disso? O maior crime do Rico foi entreter o povo brasileiro, tá ligado? O cara não está respondendo por um crime aqui fora, até onde eu sei não, tá ligado? Para que a gente saiba, não. Tudo bem que hoje em dia os participantes da Fazenda são anunciados no Cidade Alerta, inclusive, né? Mas, porra, velho, nem todos estão respondendo por crimes, vai. Tipo, eu sei que tem uma boa parte aí que já foi quase preso, né? Inclusive e tal. Mas agora, pô, o Rico... Cara, ser cancelado porque falou merda num reality é uma coisa, assim, saca? Agora você está respondendo por crimes, pô, pesados, assim, saca? São coisas bem diferentes, assim, né? Eu pensei a mesma coisa que você pensou nesse momento, porque eu falei, cara, ele está se colocando no mesmo patamar do negro do Borel, assim, tá ligado? Isso não faz nenhum sentido, tá ligado, velho? Não. Mas é aí que está, né? Ainda bem que essa galera pensa desse jeito, né? Porque a gente se diverte mais, né? Com a galera pensando assim e achando esse tipo de raciocínio coerente, né? Ou, sei lá, razoável, né? Mas, cara, é um elenco... Cara, tem bastante criminoso no elenco, sim. Isso é uma... Pelo menos três. Porra, não. Não, eu gostei quando apresentou a... Acho que foi a Liziane, né? Era tipo... Ele mandava uma frase sobre cada participante, né? Ali. Aí a dela era Foi quase presa nos Estados Unidos. E tretou com o Chris Brown, né? Cara, é muito bom. E, Ciro, a gente... Eu queria tocar em dois pontos também, né? Que ontem teve a estreia do Paiol, né? Que é a casa de vidro da Fazenda, que quatro participantes estão ali confinados, muito melhores do que os outros. Inclusive, vale citar isso, né? Muito mais mordonguias. E também o jeito TikTok de ser no programa. A edição do programa, ela foi voltada quase que inteiramente no estilo de edição do TikTok. Eu queria saber o que você achou desses dois pontos. Cara, assim... A princípio, esses integrantes do Paiol não me chamaram muita atenção, né? Eu não conheço ninguém. Não, é, então. Eu também não conhecia ninguém ali, né? Mas pelo pouco que eu vi dos quatro ali, né? O Kralke foi o que mais me chamou a atenção ali. Enfim. Porque é um cara que parece que está disposto a treta ali, né? Acho legal a Fazenda... A Fazenda fazer esse formato de botar uma pessoa com o jogo já em andamento dentro da casa e tal. Acho legal isso aí rolando. Mas, enfim. Cara, essa galera que tem milhões de seguidores do TikTok, só que se você coloca na Praça da Sé, ninguém sabe quem é, tá ligado? Eu ia falar isso porque eu twittei isso ontem. E aí veio pessoas extremamente revoltadas comigo e falar, não, a Stephanie, ela tem 10 milhões de seguidores e ela tem outdoor aqui em Salvador. Aí eu falei, pô, não tem nenhum problema, mas eu falei da Praça da Sé aqui em São Paulo, né? Se você jogar esses quatro caras aqui na Praça da Sé em São Paulo, absolutamente ninguém vai parar essas pessoas. Mas, enfim. É. É o famoso de internet que vai pra televisão e a Record sabe muito bem explorar esse tipo de pessoa. Pra falar que nem tudo foram flores, Ciro, ontem, mais uma vez, o programa apresentou os velhos defeitos que a Fazenda já apresentou nas edições passadas, que tivemos alguns problemas de áudio, né? Algumas coisas foram difíceis de entender, inclusive até na volta de um quadro, a música estava mais alta do que o microfone da Adriane Galisteu, né? E aí depois conseguiram diminuir e tal. Enfim, né? É a Record repetindo esses erros aí que acabam prejudicando um pouco a compreensão do programa, né? E vamos torcer pra que esse ano esses erros ou acabem ou diminuam, né? Mas, enfim, eu acho que é só esse ponto que vale destacar como negativo, porque, de resto, foi uma estreia agradável. Inclusive, vale falar que a Rede Globo se programou ontem para bater de frente com a Fazenda, né, Ciro? Ontem a Globo antecipou a grade dela em meia hora e tacou o The Masked Singer, né? Ali pra bater de frente. Ganhou na audiência, mas, assim, esticou o The Masked Singer num ponto que, cara, foi... Eu não esperava isso na Rede Globo, não, pra bater de frente com a Fazenda, hein? É, a eliminação do Alexandre Boris, inclusive, né? Pô, um episódio histórico aí do The Masked Singer. Mas, cara, em relação ao áudio, cara, eu que já tô ouvindo de dois realities seguidos da Record aí, né? Ilha Record e Power Couple, já tô acostumado... Cara, acho que é uma questão de costume, assim, né? O complicado é que, assim, aí chega janeiro, aí tem o Big Brother com aquele áudio limpo, né, cristalino e tal, aí a gente fica mal acostumado. Aí depois começam os realities da Record, aí a gente fica aquele áudio mais embolado e tal, aí a gente vai se acostumando também, tá ligado? Então, acho que nesse momento... É, acho que nesse momento tá meio que, ah, beleza, é assim mesmo, saca? Tipo, não chega nem a me incomodar. Mas, cara, acho que é isso. O balanço é bom, né? Tipo, tem o Paiol aí, né? Que é uma tentativa também de dialogar com o público mais jovem, eu acho, né? Pegar essa galera tiktoker aí e tal. O elenco promissor, né? Acho que muitos acertos. Felizmente, depois de uma edição da Fazenda sem ex-BBBs, a do ano passado, apenas um ex-BBB nessa. A má notícia é que o ex-BBB é o arcrebiano, né? Poderia ter sido algum outro. Mas, pelo menos, não tem Gui Napolitano nem Gabi Martins, né? Gabi Martins, né? Então, já tá de bom tamanho aí a parada, né? E não tivemos Emília Araújo também, né? Então, temos boas notícias aí. Temos coisas pra comemorar. Bem coisa boa por aí. Mas, pessoal, essa foi a nossa análise. Nós gostamos e a gente quer saber. Vocês gostaram da estreia da Fazenda? O que vocês esperam da Fazenda 13? Deixem seus comentários aí. Quem curtiu, quem não curtiu. Se vocês gostaram dos participantes, se vocês não gostaram. O que vocês esperam? Comentem isso e muito mais aí. Aproveitem e se inscrevam no canal também. Se inscrevendo, você vai receber aquela notificaçãozinha marota avisando quando é que vai ter vídeo novo no Brasil que deu certo. E também considere-se virar membro. Sabia que virando membro, por um valorzinho pequenininho, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos como lives, vídeos, e também vai poder utilizar umas figurinhas exclusivas no superchat, no chat ali durante as lives, e também nos comentários do vídeo aí, que somente nossos membros podem usar. E também, não esquecendo, visite a nossa lojinha www.obrasilquedeucerto.com.br onde você pode adquirir diversos produtos. O Ciro já pegou a nossa caneca aí, a caneca do Brasil que deu certo. Temos também camisetas, outras canecas, meias, panos de prato e muito mais. Vai lá, visite. Se tiver com preguiça de digitar, é só clicar aí no link da descrição do vídeo que a nossa loja está esperando por você. Como é que a gente vai encerrar esse vídeo, Ciro? Vamos encerrar esse vídeo mandando um beijo aí para a Adriana Galistão. Um beijo, Adriana Galistão. Como vai, Galistão? Grande abraço. Valeu, galera. E aí E aí E aí E aí